Tudo bem? É claro que vai tudo bem, né? Porque temos o nosso Senhor no nosso barco. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Nós estamos com muita saudade de vocês, porque estamos bem distantes, bem longe, mas virtualmente falando, estamos pertinho, né? Estou feliz porque Deus tem operado no meio da minha família, tem me guardado, tem me protegido, como também tem feito com vocês, né? A gente tem orado para que Deus possa guardar vocês, cuide de vocês, e tenho certeza que Deus está cuidando. Com muita saudade dos cultos que a gente, das festividades que a gente ia, levava a palavra do Senhor, que também louvou, muito conforto dos irmãos, e trazia conforto também com os irmãos dos grupos, as mensagens, mas logo, logo vai voltar tudo normal. Já está vindo muito convite aí, e nós estamos aqui orando, consagrando a vida para que Deus possa nos usar. Olha, queridos irmãos, aí aconteceu algo que a gente, eu fiquei assim, né? Nunca aconteceu isso comigo. Deus sempre, quando me dá lindos, Ele dá letra, dá música, dá tudo, Ele ainda diz assim para mim, olha, você coloca essa voz aqui, coloca essa voz lá, porque eu não conheço uma nota de música. Mas ele, que é o meu professor, ele é especialista em música. Então, ele que é o meu compositor. Só que aí eu ligaria no céu, um dia, recebi uma mensagem, uma letra, né? E eu pensei que era um hino, pensava que era um hino, mas aí não vem música, não vem nada. Aí eu entendi que é uma poesia, uma poesia muito simples, mas para mim que tem conteúdo, que falou muito comigo. Então, eu espero que também eu passe isso para vocês. Eu não sei, nunca recitei uma poesia, nunca fiz isso, mas vou ver se eu tento e passar para vocês. Perdoem as minhas falhas, né? Nós vamos ler, porque a gente não conseguiu decorar tudo, né? Então, alguma falha, me perdoe. O nome da poesia é O Planeta Terra. Olha só. A vida no Planeta Terra é difícil para entender. Enquanto muitos estão nascendo, muitos estão morrendo. Muitos têm comida, outros não têm o que comer. A vida no Planeta Terra é difícil para entender. A vida no Planeta Terra é difícil para explicar. Enquanto muitos estão se casando, outros estão a se separar. Enquanto muitos estão festejando, muitos estão a chorar. A vida no Planeta Terra é difícil a explicação. Em alguns lugares chove muito, até existem inundações. Tem lugar que a seca é tão grande que os animais estão a morrer. A falta de água é tão grande que é difícil para sobreviver. A vida no Planeta Terra, muitos pais estão a chorar ao ver seus filhos embriagando, os embriagando, e muitos a se trocaram. Muitos vão para a igreja por uma obrigação, mas muitos vão para a igreja para uma verdadeira adoração. Sabe, meus irmãos, esse planeta não era para ser assim. Esse planeta não era para ser assim, mas a humanidade assim o deixou. Com seu ódio, ganância e inveja, esse planeta assim ficou. Mas existe um planeta onde os salvos vão morar, onde não tem nada a ver se. É por isso que eu e você queremos ir para lá. Amém. Beijo.